O que é o Senhor? 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 Muitas pessoas têm uma desatisfeita natureza e expectam mais do que você pode lhe dar. Então, você tem que aprender a dizer no e até mesmo não ser popular se você deve. At this time, também, não over-stress-se com a routine. Tente escolher seu tempo e fazer o que você faz melhor. E tente a resta depois. Você tem que aprender. Irmão, em quando terminar. Laura, você pode apoiar. Você sabe que a pessoa não pode tomar conta daqui da minha vida. Isso é um número de três teus e uma história que não apoiar. Você tem que aprender a pensar em um número de uma ideia. É muito importante.